E só que a gente volta em mais um vídeo, de agora eu vou achar os abrigos para Playstation 3 Remasterizar o seu pai do PSP, remasterizar o pai do classicão do PSP, remasterizar o pai do PSP Mas peraí, eu não vou estivar pra cá, vou estivar pra cá, né? Eu vou estivar, aí E vamos upar a nossa lâmpada, ai droga Tem um amor de fita aqui, nem tinha notado Mas enfim galera, deixa o like e compartilha esse vídeo com os seus avós e parentes Vamos vir pra cá Não tem nada, opa Vamos lá Treados, vamos lá Vamos vir aqui, aqui vai dar muita merda, com certeza Apareceu o salmo, né? Tentinho Apareceu o salmo e muitos arpios Deixa eu matar primeiro essas laipias que eu acho que são chatas pra cacete Morre E vou matar os caras Sai mano! Você é muito drogada Sai apinha Vão matar o salmo, não tem nada Vai Ai que saco essa puta Vai 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 Então eu vou lutar com o seu tamanho Isso, 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 isso Agora vai Bem fácil, né, galera? Aê, bem fácil Bem fácil Bem fácil Assim, né, não mexendo Agora vamos recuperar Não, não Eu fiz Mais um para a nossa vida E aqui tem um bagulho para ninguém Mas não sei nem inglês As cabelhas de artes Vamos prosseguir Aqui Vamos ver quem tá com o melhor Vamos prosseguir aqui Que foi o chefe bem Um mini boss bem fácil Não, um chefe Chefe tem muita vida Uma barragem de vida Um HP bem grande Eu vim pra cá, né? É pra vim pra cá Aí Vim pra cá Vim pra cá E agora Eu tenho que ir Eu tenho que ir pra cá É, eu tenho que ir pra cá Aqui o bagulho fecha Não tem cinco, né? Não Vou pegar esse bagulho de loib Faltam cinco Só pra gente fazer algo Vamos dar um HP 1 A lâmina do calço Oba Falta a HP 1 Isso daqui Vou quebrar o baú Que é o baú Quebra baixo E vim pra cá O de górgula Dois Faltam dois Ó, aqui é muito Ih, porque a gente Precisa de uma Manopla E tem serra Tem serra Meu Deus Deixa eu matar Essa daqui Que ela é muito chata Mano, sai daqui Aqui de merda Sai daqui Deixa eu ir daqui Deixa eu ir daqui Ah, tem um vídeo mais fácil Fazer isso aqui O que é que faz Saulo Aqui não podemos Meter o pau Essa Eu vou meter A porrada Nisso daqui Fazer palavra De novo De novo De novo De novo Fazer palavra Vamos lá Vamos lá Aê Morreu E agora Me faz Pra eu Morrer De novo De novo De novo De novo De novo Eu vou salvar E aí eu volto Com vocês Vamos salvar Aqui Aê Isso Vou vir Vou pegar o pau Aê E vou dar O Carol O Carol O Carol O Carol A CIDADE NO BRASIL 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 Isso Depende Depende Oh Esse é o problema galera Ele recupera a vida A CIDADE NO BRASIL 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 O que tem aqui Olha Tem que matar as pessoas Não é Morre Não é Isso Vamos salvar aqui O que aconteceu? O que aconteceu? A CIDADE NO BRASIL Não vai ter ouvido Mas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Toma. Morre. Morre. Aê. Morre. Ah, tem que levantar os primeiros aqui, mas eles tem que ficar aqui. Morre o bloqueiro. Morre também. Puxa. Pega um. Toma. Não deixe nem fazer o hospital. Ah, tem que fazer isso daqui. E aí. Só ir pra cá. Isso aí. Aqui. Aqui tem que... Não, gente. Isso aqui. Corre. E aqui também eu vou fazer. Quase ou não vou quebrar? Quase ou não vou fazer isso aqui. Não. Olha. Boa então. O que eu quero. O que eu quero. Deve contar aqui. Não sei conseguir. Ah, as fotografias são muito chatas. Tem que pular. Olha que eu bato em cima. Isso. Não morreu. Vai. Vai. Aê. Tem mais algum? Não. Essa é só a base de Dark Souls. Mas eu não quero fazer Dark Souls. Até o que? Eu não queria dar muito ruim. Quebra aqui. E aqui também. Unexọ. Eu não tinha a fita dehar. Eita. Tô segurando aqui. Tinha uma mergulhiva. Eu agir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Segura aqui. Solta. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.